Categorias profissionais, nós tivemos aí, entre assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e equipe de enfermagem, no primeiro quadrimestre de 2016, 60.530 consultas. E neste primeiro quadrimestre de 2017, 55.500 atendimentos. Isso se deve, muito claramente, para nós, da gestão, que nós tivemos a substituição de vários cargos comissionados por profissionais de carreira da rede, que saíram da assistência, mas que ganharam com relação à qualidade da gestão, porque tem todo um engajamento aqui com a história do município. O programa Melhor em Casa, para quem não conhece, é um programa que trabalha, atende, basicamente, pacientes que estavam hospitalizados, mas que estavam, tinham seus quadros estáveis, que não poderiam estar exclusivamente sob atendimento da unidade básica de saúde, por demandarem um cuidado mais específico. Então, nós temos no município duas equipes que fazem essa assistência domiciliar e que fazem parte do programa Melhor em Casa. Então, essa população que é atendida pelo programa é uma população que oscila muito, depende do número de pacientes internados. O ano passado, nós tivemos, num total de atividades, entre número de pacientes atendidos, visitas domiciliares, atendimentos de fisioterapia, busca ativa, reuniões e procedimentos de enfermagem, foram 6.564, este ano 3.751. Nós tivemos um número mais acentuado de óbitos entre os pacientes assistidos pelo Melhor em Casa. O ano passado foram 8 óbitos, este ano 12 óbitos. E altas também, de 6 para 10 altas. Então, nós tivemos um número menor de pacientes assistidos também, ou porque tiveram alta ou porque foram a óbito. Com relação às visitas domiciliares na estratégia de saúde da família, nós tivemos números bastante expressivos também, com relação aos atendimentos médicos, realizados no domicílio, de 1.841 para 2.071 atendimentos em 2017, atendimentos de dentistas, de 59 para 79 atendimentos, profissionais de nível superior, de 1.856 para 1.304 em 2017, isso significa que aquelas categorias não médicas e fora os dentistas também, que saíram para a gestão. Equipe de enfermagem, de 3.270 para, mantivemos um número muito semelhante, 3.264, e as visitas dos agentes comunitários de saúde, que são profissionais, que têm um papel fundamental na estratégia de saúde da família, por fazerem a vigilância em saúde, nós, no ano passado, tivemos 100.905 visitas, e esse ano tivemos 138.292 visitas. Então, nós ampliamos em quase 40% o número de visitas dos agentes comunitários. com relação às cirurgias do Hospital São Francisco, em 2016, primeiro quadrimestre, 164, e agora em 2017, 216. Santa Casa, 208, e agora 261, totalizando no primeiro quadrimestre de 372, contra 577, agora em 2017. Ainda nas cirurgias, o Hospital São Francisco, no primeiro quadrimestre, na questão da urgência, em 2016, 154, o Hospital São Francisco, e agora em 2017, 81. Esse 81, ele se deve porque, quando chegamos, estava realmente o Hospital São Francisco, não estava realizando, foi quando a gente começou a trabalhar a oncologia e o hospital começou já a funcionar, os encaminhamentos. e Santa Casa, que era 382, passou a 376. Foi exatamente também a mesma coisa parecida com o São Francisco, que estava um tanto parado, e, de acordo com as conversações, a Santa Casa também já começou o seu funcionamento. Então, totalizando, em 2016, na questão da urgência, 908, e agora, 1034. Nas internações, o Hospital São Francisco, em 2016, 1578, e agora, em 2017, 1671. Santa Casa, 2009, contra 2.221, totalizando 3.587, para 3.892. Nos procedimentos especializados, as cirurgias ambulatoriais, em 2016, 2.614, e agora, em 2017, 2.068. Uma justificativa também, as cirurgias ambulatoriais do SIN, que também já foram ampliadas na próxima prestação, isso daí vai ter um impacto maior, que estava realmente um tanto parado. A hemoterapia, que estava 5.510, desculpa, e, em 2017, 4.644. A quimioterapia, 2.113, para agora, 2.003. Também, a oncologia, ela era totalmente, quase que mandada para fora, de Jacareí. E agora, com linha de cuidado, a gente trouxe isso mais para a nossa cidade, então, na próxima prestação, também vai ter um impacto melhor. A trauma ortopedia, 604, para 1.029. Sessões de hemodiálise, 4.822, para 5.476. Aqui, tem a observaçãozinha, que teve aumento de teto, que a cada seis meses tem esse aumento de teto e também de cadeira. Alguns exames extras, com relação à análise clínica, em 2016, 341, 945, contra 2017, 173, 425. Foi a questão do laboratório que estavam... É o seu palmo. Dispensação de medicamentos. Medicamentos. Com relação à dispensação de medicamentos, nós tivemos, em 2016, 67.928 pacientes assistidos. Em 2017, 65.805 pacientes assistidos. Importante a gente ressaltar que nós entramos no início da gestão, nossos estoques de medicamentos estavam zerados, e levou algum tempo para que a gente conseguisse restabelecer toda a rotina de dispensação de medicações. Por esse motivo, então, houve essa redução, mas, assim que os estoques foram repostos, a gente imediatamente conseguiu alavancar e fazer um maior número de dispensações. Então, com relação a lantos, pacientes assistidos em 2016, 377, em 2017, 382. Em 2016, tivemos 1.364 dispensações, em 2017, 1.413. Alguns exames. Os exames de análises clínicas. Da mesma forma que a medicação, nós iniciamos essa gestão também com apenas 20% dos exames laboratoriais sendo realizados. Nós conseguimos restabelecer toda a rotina a partir do dia 20 de março. Então, em 2016, no primeiro quadrimestre, tivemos 341,945 exames, em 2017, 173,425 exames realizados. Anatomopatológicos, de 559, aumentamos em 2017 para 723. Citopatológicos, 7.524. Em 2017, 4.048. Eletrocardiograma, 3.091. Fomos, em 2017, para 4.093. E eletroencefalograma, de 190, tivemos o número de 144 em 2017. Então, nós tivemos troca de... A questão dos contratos com fornecedores comprometeu muito esse primeiro quadrimestre. Com relação aos exames de imagem. Os exames de imagem. Alaringoscopia, em 2016, 112. 2017, 215. Ressonância magnética, 422. Em 2017, 617. Raiz-x, 2635. 2017, 22.917. Ultrassom, 2.474. 2017, 6.503. Mamografia, 3.622. 2017, 3.299. Tomografia, 66 em 2016 e agora 748. Cintilografia, em 2016, 28. Em 2017, 53. Com uma totalidade de 32.859. 2016, 2017, 34.352. Farmacêutica. Ah, já falei. Com relação às ações educativas realizadas pela Secretaria de Saúde. São ações computadas e mensuradas pelo Núcleo de Educação Permanente que nós temos na Secretaria de Saúde. Então, 479 profissionais foram beneficiados, trabalhadores do SUS foram beneficiados com capacitações realizadas no município. Ações educativas de um modo geral, ações do programa DST-HIV, capacitações do Melhor em Casa, formação com relação ao uso do glicosímetro, a prevenção de câncer bucal e capacitações do CAPS e Infanto Juvenil. E 77 pessoas, trabalhadores da saúde, foram beneficiados com seminários, oficinas, encontros e fóruns realizadas fora do município. Com relação às referências de tratamento fora domicílio. Tem alguns pacientes que, lógico, a cidade tem que mandar para fora de Jacareí, que são as auto-complexidades, enfim, aquilo que a cidade não absorve tudo em geral. Então, nós temos em São José dos Campos, o Hospital Pio XII, Santa Casa, AME, o Hospital Lucimontoro, Provisão, Litovale, GAC, Senon, onde faz as radioterapias, e o Hospital Municipal de São José dos Campos. Em Taubaté, nós temos o Hospital Regional do Alto do Vale do Paraíba e o Hospital Universitário. Em São Paulo, a gente tem o Hospital de Clínicas, Santa Casa de São Paulo, o Hospital São Paulo, INCÓ, Dante Pazanese, APAI, o Hospital Pérola Baito e SESP, que é o Hospital da Civargas, o Hospital Samaritano, o Hospital Mandaqui, AME, Zona Leste, Campinas, Unicamp, Instituto Boldrin, Sorocaba, temos o Banco de Olhos, Barretos, temos o Hospital do Câncer, Bauru, a gente tem o Centrinho de Bauru, e tudo isso é através da rede CROSS, a Central CROSS pela DRS de Taubaté e DRC de São José dos Campos. Bom, em relação aos transportes ambulatoriais do município, no ano de 2016, nós tivemos um total de 15.571 munícipes transportados para esses locais onde a gente tem atendimento fora do município, fora os atendimentos dentro do município, incluindo nesse número. No ano de 2017, nós tivemos uma redução desses números de transporte. Por quê? Grande parte desses pacientes que fazem tratamento externo, nós estamos resgatando para o município novamente e colocando eles em tratamento no Hospital São Francisco. A parte de oncologia, principalmente. E nós iniciamos um serviço de protocolar todo o transporte no município. Então, a gente existe um protocolo para ser feito esse transporte, além de ter uma entrevista bem criteriosa com as pessoas que vão solicitar o transporte também. Em consideração, nós temos que levar também a diminuição da frota que nós pegamos. Nós pegamos uma frota de ambulâncias bem sucateada, que, aos poucos, com uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura, nós estamos recuperando toda essa nossa frota e revendo os contratos que a gente tinha com a última gestão. Que nós estamos revendo esses contratos e cobrando as obrigações das empresas que não eram feitas em relação ao contrato. Em relação ao SAMU, nós temos hoje as estatísticas que são mandadas para nós. No ano de 2016, nós tivemos nas unidades de atenção básica as ambulâncias sem acompanhamento do médico, nós tivemos um número de 1.139 na cidade de Salvador, na unidade do Santa Cruz do Lázaro, nós tivemos 1.138, e no Parque Meia Lua, 812 atendimentos pelas ambulâncias. Esse ano, nós tivemos 1.357 na cidade de Salvador, contra 1.398 da Santa Cruz dos Lázaro, e, na Parque Meia Lua, 841 atendimentos. Nós tivemos um aumento na demanda de atendimentos do SAMU nesse primeiro quadrimestre do ano de 2017. Em relação ao número de atendimentos da unidade avançada, que é a ambulância que tem o acompanhamento do médico e do enfermeiro. Nós tivemos 305 para 403 nesse primeiro quadrimestre, na ambulância que ficava na unidade do centro, que hoje está na unidade do Dr. Telmo, na nova base que nós inauguramos lá, junto com a unidade de atendimento pediátrico. Totalizando o atendimento no município de todas as ambulâncias, nós tivemos aí esse número de 3.594, 394 contra 3.999 nesse primeiro quadrimestre. Nós tivemos um aumento vultoso nesse primeiro quadrimestre no atendimento do SAMU. Isso devido a que nós temos aqui, nesse slide, nós podemos ver o número de chamadas que nós atendemos na unidade, que são chamadas por engano, chamadas onde tem a queda da ligação, a pessoa liga e, logo, a ligação é desligada, e chamadas que são feitas para pedido de informações, ou seja, um teleatendimento inicial, e também esse pedido de informações, as informações mais diversas que são feitas via fone. E o número de chamadas falsas. Esse número é um número que pula aos nossos olhos. Um número de 39.757 ligações de trote. Só de um número foi detectado mais de mil ligações, de um número só para a Central 192. Então, isso a gente tem que apurar. Esse número já está sendo visto, já foi levantado o número, e já está sendo investigado junto à polícia em relação a esse número. Tivemos um atendimento total de 43.060 contra 74.635 nesse primeiro quatrimestre. Em relação aos atendimentos, nós temos agora, nesse slide, mostrando que nós temos um tempo-resposta que ele teve do ano passado para esse ano uma passagem de 12 minutos de tempo-resposta, que é o tempo que se recebe a ligação e se despacha a ambulância até o local, de 12 minutos do ano passado contra 13 minutos esse ano. E, nas unidades de tempo médio de transporte da unidade de referência, de 11 minutos, tanto do ano passado quanto esse ano. O tempo médio de resposta entre a solicitação telefônica, o atendimento e retorno da equipe à própria base de saída, nós temos de 1 minuto e 9, e mantendo esse número desse ano também. Ou seja, o total de tempo em relação da ocorrência de 1 hora e 9 minutos. Agora, a gente consegue determinar aqui o tipo de ocorrência que sai às nossas viaturas. Nós temos aqui 59% e 24% do ano passado contra 56% e 91% de tratamentos clínicos. O que é isso? O tratamento clínico. São pacientes que chamam, às vezes, a ambulância, inclusive a ambulância avançada, para tratamentos que não dispendem do atendimento médio de urgência. Ou seja, não necessitam desse tratamento. São tratamentos que seriam feitos na parte ambulatorial a grande maioria das vezes. Em termos de trauma, o paciente politraumatizado, aquele acidentado de carro, de moto, que seria o foco hoje do atendimento de urgência, ele tem 15,90 contra 17,42 esse ano. Entre outras que a gente pode ver, o obstétrico, o de 4 passou para 3, o psiquiátrico de 6 passou para 6,29, 6,1 passou para 6,29, os óbitos. O apoio do Águia é onde a gente consegue chamar a viatura aérea, que seria o Águia, da Polícia Militar, ou até mesmo da Polícia Rodoviária Federal, que ele vem em apoio. E temos os atendimentos pediátricos e neonatos também, que tiveram aí um aumento na parte de pediatria, de 0,5 para 2,28 e 0,03 do neonato, passou para 0,72. Esse total de atendimentos clínicos, isso aí a gente vê que existe uma necessidade muito grande de fazer uma parte de orientação ao munícipe. Isso já está sendo feito em relação a essa parte de orientação, educação, um vídeo educativo, junto com o pessoal da imprensa, do município, para a gente estar fazendo esse vídeo educativo para estar colocando nas unidades básicas, ensinando o munícipe como usar os serviços de urgência e os serviços de atenção básica. Porque ele, às vezes, tem que ser o quê? Colocado de uma maneira mais clara para o munícipe como é para se chamar o SAMU. O que foi colocado inicialmente nas propagandas que teve um questionamento em relação ao Comus. Eles questionaram. Mas foi falado que o SAMU era para resolver tudo. Então, o que acontece? Nós vamos fazer uma campanha educativa falando quais os casos devem ser chamados e acionados o SAMU, para que evite essa diminuição de chamados que acabam atrapalhando o tempo-resposta e levando aos grandes problemas que a gente enfrenta. Às vezes, porque ficou uma hora esperando a ambulância chegar, ficou 40 minutos ali no chão esperando, mas, dessa vez, o que acontece? A ambulância que deveria estar atendendo está atendendo a uma outra ocorrência que, às vezes, na grande parte, não é necessário a ambulância do SAMU. Então, esse trabalho educativo vai ser iniciado junto à população nas unidades básicas, com o vídeo educativo. Agora nós vamos falar em relação à vigilância. com o buchão. Obrigado. Boa noite, vereadora Lucimar, presidente dessa Casa Legislativa, senhores vereadores, demais presentes. A vigilância saúde do município de Jacarei trabalha de modo integrado. Vale dizer, a vigilância epidemiológica, junto com a vigilância sanitária, com a vigilância em saúde ambiental e com a vigilância de zoonoses, que é aquela vigilância que cuida para que doenças animais não se transformem em surtos ou epidemias entre a população humana. Esse primeiro quadrimestre já foi bastante significativo, embora um princípio que não permita, ainda no começo da gestão, muitas ações, o tempo também foi muito pequeno, mas já mostra um modus operandi diferenciado dessa nova gestão de saúde que o município vem por implantar. Os resultados apareceram sem muitos esforços no que diz respeito à ampliação de quadro de pessoal ou à execução de mutilões, etc. A própria estratégia de trabalhar mais firme, de se voltar para os interesses da população, já reflete resultados muito bons e alviçareiros, de fato. A vigilância sanitária é aquela vigilância que opera com a fiscalização de produtos e estabelecimentos de interesse da saúde. hospitais, clínicas, consultórios, farmácias, mas também o segmento da alimentação, restaurantes, lanchonetes, bares, comércio de medicamentos, comércio de produtos de interesse da saúde, enfim, qualquer serviço ou produto que seja, de alguma forma, de interesse da saúde, a vigilância sanitária que mantém um acompanhamento, uma fiscalização, inclusive é quem autoriza o funcionamento desse serviço através da emissão da licença de funcionamento sanitário. Nesse conjunto de serviços aí, nós tivemos um incremento de 960 para um total de 1.225 ações nos diversos segmentos apontados em termos de vistoria. Então, esses diversos tipos de estabelecimentos aí, que são vistoriados pela vigilância, já mostraram um incremento significativo aí, ou seja, isso é um retorno da vigilância às ruas, um aprimoramento, um voltar os olhos para os interesses da população. Ainda dentro do escopo da vigilância sanitária, foram emitidas, no quadrimestre do ano passado, 223 licenças de funcionamento contra 245 nesse ano. O Vigiágua é o Programa de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano. É um programa de âmbito nacional, mas também é gerenciado pelo Estado. Existe um programa nacional e o mesmo programa gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas quem executa são os municípios. Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, é um município referência dentro desse programa. Nós implantamos, em 2006, a Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano e nos aprofundamos de tal forma que a nossa equipe hoje é referência, inclusive, para o Estado. Vez por outra, nós somos consultados a respeito de medidas que devem ou não ser tomadas em outros municípios. Somos convidados para expor a nossa experiência aqui em Jacareí. E esse programa é quem garante a qualidade da água que é distribuída no município pelo SAI. A Vigilância, portanto, é responsável de proceder a amostragens ao longo de todo o ano da água que é distribuída aqui. É por isso que esse número aí, 100 e 121, aparece aí com pequenas variações, mas isso aí não reflete nenhum incremento, porque nós já trabalhamos com 100% das amostras nos dois casos. Nós mesmos elaboramos o cronograma de amostragem. Esse segundo dado aí de análise de laudos de água, em que aparece uma redução de 413 para 281, a tendência é reduzir mais ainda e eliminar. Foi uma decisão da Secretaria de Estado da Saúde de não mais fazermos avaliação de laudos. As empresas que fazem o uso de soluções alternativas de água para consumo humano, elas mesmas vão lançar esses laudos no sistema. Anteriormente, a Vigilância recebia, apreciava esses laudos, e nós mesmos fazíamos o lançamento. Agora, as próprias empresas fazem o lançamento, por isso que esse número vai diminuindo, ele, teoricamente, tende a zero. Depois nós tivemos a abertura de processos administrativos sanitários, 10 no ano passado e 20 esse ano. O processo administrativo sanitário é aberto quando um desses estabelecimentos de interesse da saúde comete infrações sanitárias, que mesmo depois de orientado, mesmo depois de ser lidado, um tempo e uma oportunidade de corrigir, desconsidera essa oportunidade e permanece militando na infração. Resulta, portanto, em um alto de infração. Análise de projetos arquitetônicos, de 139 para 216, foi um incremento muito significativo também, e isso tem sido apontado pelo Comitê Gestor de Vigilância. O segmento que representa os usuários, os munícipes, tem apontado no seu interesse uma demora significativa para as análises dos projetos que são encaminhados para vigilância. Nós já conseguimos praticamente dobrar a produção, reduzir pela metade o tempo de espera que vinha acontecendo até então. Atividades educativas, também tivemos um incremento de 100 para 179, e atendimento às reclamações que nos são encaminhadas, de 45 para 217, o que totalizou, em termos de atendimentos, 807 no ano passado, contra 1.034 esse ano. Com relação à vigilância epidemiológica, registramos 1.004 nascimentos no primeiro quadrimestre do ano passado, contra 910 esse ano, o que significa que, no mesmo período, nasceram menos crianças. Esse número vai refletir no índice de mortalidade, porque o índice de mortalidade é calculado com base no número de nascimentos. Ainda com relação à vigilância epidemiológica, o total de óbitos no ano passado foi de 458 contra 449. Como nós comentamos antes, o número menor de nascimentos fez com que a mortalidade infantil aparecesse com um valor diferenciado. Se pudermos mudar o próximo slide, por favor. Então, aí aparece um valor de 9,96 no primeiro quadrimestre passado e de 10,98 nesse quadrimestre, embora o total de óbitos tenha sido o mesmo no período. Tivemos 10 óbitos. Esses casos de óbitos são investigados e estão em andamento, a investigação está em andamento pelo Comitê de Mortalidade Infantil do município. Ainda com relação à vigilância epidemiológica, tivemos um total de vacinas aplicadas no primeiro quadrimestre do ano passado de 35.411, contra 57.516 esse ano. Aproveitando a oportunidade, pontuar para os senhores a situação do programa de vacinação contra a influenza. O município está indo muito bem, os nossos números de cobertura vacinal estão maiores do que as médias do Estado. Só ainda nos preocupam um pouco as gestantes e as crianças, que ainda estão com o índice um pouco baixo. Nós estamos trabalhando na direção de incentivar esses segmentos. Mas os índices estão indo bem. Parabéns para os idosos que saíram na frente e foram os primeiros a alcançar a meta de vacinação. Para concluir os dados da vigilância epidemiológica, nós tivemos um total de notificação compulsória esclarecendo toda vez que um profissional de saúde faz um diagnóstico de suspeita ou de um caso de doença, e se essa doença compõe uma relação que o Ministério da Saúde emite, ele está obrigado a notificar para a vigilância epidemiológica este caso que se lhe apresentou. Então, o médico tem um paciente e faz um diagnóstico de uma determinada doença. Se essa doença estiver naquela lista do Ministério da Saúde, ele necessariamente precisa notificar isso para a vigilância epidemiológica. Esse slide, doença de notificação compulsória, contabiliza exatamente esse total. Notificação 918 e 662 casos confirmados no ano passado, contra 609 casos notificados esse ano, para 549 casos confirmados. Com relação à vigilância ambiental, a vigilância ambiental é aquela que fica atenta e alerta para as variáveis do meio ambiente que podem trazer dano para a saúde. Por exemplo, a poluição do ar, esgotos a céu aberto, dengue, essas variáveis do meio ambiente que podem trazer riscos para a saúde. Escorpião, como bem alertou recentemente o vereador Valmir, esses casos todos compõem o objeto de atenção da vigilância ambiental. No quadrimestre do ano passado, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um total de 66.268 imóveis vistoriados para fins de controle da DENC, contra 71.086 esse ano. Foi um incremento de cerca de 5.000 imóveis que foram vistoriados. Esse aí não é o total de imóveis, mas o total de vezes em que nós visitamos. Alguns imóveis que estão em regiões de maior proliferação, eles são visitados mais de uma vez. Leitura de larvas coletadas é o resultado que nós obtemos quando coletamos larvas de mosquito, levamos para o nosso laboratório e lá fazemos a leitura sob microscópio para identificação da espécie, para confirmar se se trata do Aedes aegypti ou não. No ano passado, fizemos 1.627 no primeiro quadrimestre e esse ano, 2.200 leituras. E atendimentos diversos, olha que interessante. Nós fizemos 1.279 no ano passado e esse ano, apenas 899. Por que essa queda? Porque nós fomos chamados menos vezes. Como nós fizemos mais visitas, estivemos mais intensamente presentes nas casas dos munícipes, a demanda voluntária foi menor. A necessidade de nos chamar foi menor. Notificações de dengue no primeiro quadrimestre foram 2.020 contra 501 notificações. Nesse momento, o município tem 32 casos confirmados de dengue, que é um número excelente para fingir epidemiologia. Para vocês terem uma ideia, São José já ultrapassou a casa dos 300. Muito obrigado. Perdão, eu pulei um slide aqui. Tem mais um. Vigilância de zoonoses. Como apontamos antes, as zoonoses são as doenças que os animais têm e que podem ser passadas para o ser humano. Aquela unidade de observação animal que fica na cidade de Salvador, que equivocadamente nós chamamos de canil, não é um canil. É uma unidade de observação de animais. Os animais que são levados para lá são animais que estão doentes ou que são suspeitos de serem portadores de zoonoses. Lá não é um canil, não é um lugar para abrigar animais, é uma unidade de observação de animais. Mas praticamente virou uma tradição na cidade acreditar que lá é um canil, mas não é um canil. A gente até costuma chamar de canil, mas não é. Então, amostras recolhidas para a vigilância da raiva foram três em 2016 e 11 esse ano. A amostra de outras zoonoses foram 17 o ano passado, contra 102 esse ano. Observações de animais agressores, de 58 para 121. Vistorias de investigação de zoonoses, quando são solicitadas ou quando são apontadas pelos nossos agentes que, percorrendo a cidade por outras razões, identificam situações suspeitas. De 11 para 71 investigações. E, finalmente, total de imóveis vistoriados sob demanda da população, de 232 para 275. Agora sim, muito obrigado. Perdão pela nossa falha com o último slide. Antes de começar a falar sobre o orçamento, sobre a prestação de contas financeiras, eu só queria deixar registrado que a Secretaria de Saúde recebeu um orçamento de 20 milhões a menos do que era necessário, além de uma dívida, um desafio de inaugurar a UPA infantil, lá do doutor Telmo, sem um empenho de 12 milhões de reais. Então, a gente está fazendo uma luta bastante árdua em relação ao que a gente tem de recurso para esse ano. Pode passar. Os recursos da saúde, eles são oriundos de três fontes. Os recursos próprios, 43 milhões e 95, aí no caso, 20 milhões e 200 é oriundo da União e 640 mil reais tem a participação do Estado. Aqueles 214 mil ali são aplicações financeiras que são feitas e a gente usa para fazer frente às despesas. Os recursos da União, quais foram a destinação desses recursos? Na atenção básica, de 3,291, nós tivemos uma despesa de 2.459, 2 milhões de reais. A assistência farmacêutica, 362 de recursos e um gasto de 316. Bloco de média e alta complexidade, 15 milhões e 360 contra 12,740. E vigilância sanitária, com uma participação pequena, 521 contra 246. E DST, 90 mil contra 44. E bloco de investimento, 650, que a gente ainda não iniciou os nossos gastos nesse investimento. Destinação dos recursos oriundos do Estado. O que a gente fez com o dinheiro que veio do Estado? Compra de medicamentos aí, 348 mil, gastamos 567. Termos aditivos aí, especificamente, a residência terapêutica, que é um termo aditivo com o Estado, nós estamos com 252 mil e gastamos 89. Combate à dengue, 42 mil e 29. Com os resultados que o Buxau apresentou ali, nós gastamos pouco dinheiro e tivemos um resultado muito positivo. A destinação dos recursos vinculados, a soma dos recursos do Estado com o da União, nós temos aí 11 milhões e 800 com pessoal em cargos sociais. Conveniados, 3 milhões e 516. Material de consumo e distribuição gratuita, medicamentos, nós temos 655. Demais despesas, nós estamos com 3 milhões e meio. Obras e instalações, nada por enquanto. Equipamentos da saúde, 306 mil. Pode passar. Os recursos próprios, aquele recurso que vem da própria prefeitura. Pessoal em cargos sociais, 17 milhões e 800. Convênios, aí nós temos a Santa Casa e o Hospital São Francisco, 12 milhões e 367. Material de consumo, distribuição gratuita, basicamente medicamento, 3 milhões de reais. equipamentos e manutenção permanente, muito pouco. E obras e instalações também, nós começamos ainda a operar em reformas e adequações das unidades de saúde. Estamos direcionando para outras ações, no caso da eliminação da demanda, medicamentos e outros mais. Nós fizemos uma separação, quais são as 10, os 10, a top 10 seria aqui, os 10 que mais gastam na saúde. E ali, o maior gasto que nós temos hoje é vencimentos e encargos sociais, 18 milhões e 160. Santa Casa, no quadrimestre, custou 13 milhões e 476. Outras despesas, aí, 10 milhões e 968. Aí, nesse caso de outras despesas, é bom citar que, durante muito tempo, as compras de equipamentos, de material de reposição, de odontologia, equipamentos que os médicos utilizavam, ar-condicionado e manutenção, tudo ficou parado. Então, o gasto, esse gasto de outras despesas se justifica desta forma. O Hospital São Francisco ficou em 8 milhões e Sociedade Camila Damasco, 3 milhões e 289. Esse gasto da Camila Damasco era um gasto que eu citei no início, não estava previsto nesse ano. A segunda lista dos cinco outros seria a em saúde, que nos custa 2 milhões e 460... É, 2,642. Medicamentos, novamente, com 2 milhões e 466. Aqui, um outro dado que assusta são as ordens judiciais. Nós estamos gastando hoje mais de 300 mil reais por mês para atender demandas judiciais. Locação de veículos, 600 mil reais. E a MilClean, que é a empresa que presta serviço de limpeza, também está nesse rol aí com 602 mil. Importante citar que alguns desses contratos já foram renegociados e nós conseguimos uma economia de 4 milhões e 800 mil reais por ano. Pode passar. Então, eu queria registrar e agradecer a presença do prefeito Isaia Santana, que tem dado um grande incentivo para a saúde, priorizando e tendo a sensibilidade de saber que é o grande problema da população. Para as pessoas que chegaram atrasadas, eu queria retomar o começo da fala, que essa prestação do primeiro quadrimestre, ela não representa, de fato, ainda a atuação maciça dessa equipe de saúde, porque muitas das coisas iniciaram a partir do final de março. tudo o que estava ligado a exames, laboratórios, procedimentos, contratos que estavam sendo revistos e refeitos, dívidas que estavam sendo pagas a prestadores, isso, de uma certa maneira, atrasou um pouco os índices, que em alguns tópicos vocês podem perceber uma diminuição dos serviços totais. mais que a gente tem certeza, pela evolução, pela linha de crescimento que nós teremos no próximo quadrimestre, um crescimento bastante expressivo. Quero também registrar uma sugestão, a gente vai aprendendo as coisas aos poucos, do vereador Abner, a gente se compromete, na próxima prestação de contas, apresentar para os vereadores todos, antes, os dados que a gente obteve, para depois vocês poderem vir já com seus questionamentos um pouco mais elaborados. Nesse momento, a gente vai se comprometer a entregar esses dados que foram passados para vocês, a posterior, infelizmente. mas estamos abertos para todas as perguntas e questionamentos e sugestões que vocês tenham a dar. E queria saber se o prefeito quer participar. A gente fica feliz com a apresentação, que a gente vê que o atendimento à saúde tem tido o respeito e a atenção que merece. E a gente vê que, pelos dados apresentados, o povo de jacarei está ficando doente, embora a gente vê que tem umas atividades de prevenção, mas que isso acontece. Do levantamento que eu fui anotando, algumas coisas que eu vi, por exemplo, no UPA infantil, uma coisa que a gente tem, nós vereadores já fizemos uma recomendação de aumentar mais, no mínimo, um médico para atender após as 18 até as zero horas, por conta que a gente vê que, nesse tempo, multiplica o número de crianças para passar no médico. e, pelo levantamento de vocês, o atendimento de um mês deu 7 mil. Então, se eu tenho 7 médicos, então, mais ou menos mil consultas por cada médico. E também, o que eu gostaria, depois, de saber, é que a gente assusta com o absenteísmo, assusta mesmo, assim também como assusta, infelizmente, o número de trotes que dão no chamado da ambulância. Mas o absenteísmo, aqui ficou colocado, mais ou menos, mais de 22 mil faltas em alguns casos, e 374 faltas também em casos de emergência. Eu gostaria de depois ter uma resposta de vocês, gestores da saúde, financeiramente, quanto isso representa para a saúde, visto que tem uma lista extensa de contratações e que isso é pago do município. Então, depois, eu gostaria de estar sabendo isso. E também, eu acho que a gente encontra aqui, a gente está vendo dessa notícia, que tem mais de 30 mil chamadas de trotes telefônicos, nós temos que, enquanto vereadores, também fazer alguma coisa, que isso é gasto público, não só de combustível, mas também de atenção. Enquanto se perde tempo, às vezes, alguém, por questão de segundos, pode estar precisando de uma emergência. E também aqui uma coisa que eu coloquei na questão do atendimento odontológico. Vocês colocaram de um atendimento de mais de 12 mil atendimentos. E cerca de 50% são atendidos. Isso se dá. A falta de profissionais para atendimento, como é dividido isso daí? E também eu vi que a gente conhece como PSF e vocês estão usando a estratégia de saúde da família. Essa é a nova nomenclatura. E também eu gostaria que, assim como fez o diretor da vigilância, parabéns pela explicação, que ele explicou para os leigos, como a gente que não é da área da saúde, o que significava cada questão. E aqui, quando vocês falam é que houve 577 cirurgias eletivas. Acho que é legal a gente saber, porque para a gente que não é da área, a gente fica um pouco perdida. E na questão da quimioterapia, eu gostaria de saber se o número 2003 é sessões ou são pacientes que foram atendidos nesses quatro meses de trabalho de vocês. E também parabenizar pelos exemplos dos idosos estar atendendo o chamado e a preocupação com a saúde de participar do H1N1 no nosso município. E parabéns, mais uma vez, pela atuação e determinação de vocês, que assim a gente vê o empenho, a preocupação, a prioridade do prefeito em atender a saúde em primeiro lugar, mas também a gente vê que é um abraço e determinação de vocês, também tem isso como prioridade. fazer um atendimento de qualidade, de respeito e dedicação, tanto aos usuários, mas também a gente vê uma atenção também dada aos servidores da área pública. São várias questões, a gente vai respondendo algumas e passando para os colegas responder as outras. Em relação ao UPA3, a bola da vez, na realidade é um serviço muito novo, que tem seus ajustes. Nós recebemos esta semana, na quinta-feira, o primeiro relatório da Companhia Damasco, que é quem gere o UPA3, trazendo para a gente alguns dados que estão sendo estudados. Em relação à cidade, a primeira coisa que a gente observa é que há um tempo existe uma tendência hospitalocêntrica no país como um todo. E realmente você tem toda a razão, Lucimar, que o certo seria estar investindo muito mais em atenção básica do que em hospital, em unidade de pronto-atendimento. Mas isso é uma coisa arraigada na cabeça de muita gente, até de gente com nível maior, que quer o atendimento na hora, que deixa para depois a sua prevenção. Nós temos um modelo de estratégia de saúde da família bastante interessante. e esse modelo, ele teria que realmente ter um pouco mais de força em alguns setores. Por exemplo, a população não entende muito bem, porque durante anos ela era atendida pelo clínico, ginecologista e pediatra, que não tem mais pediatra na unidade. Então, o generalista, ele supre essa função. Quando aparece um UPA, aparece o pediatra, todo mundo quer ir no pediatra. Mas mal sabe ela que é muito mais importante ela ser atendida na unidade básica, porque tem um acompanhamento daquela criança. O projeto de saúde da família é isso mesmo. A criança estava com peso assim, agora caiu o peso. O que aconteceu com essa criança? Isso é muito mais importante do que medicar na hora. É claro que quando você abre uma porta, um UPA, porta aberta, leva uma demanda muito maior. Fora isso, nós estamos em um mês em que está mudança de temperatura. Em qualquer lugar, em qualquer setor particular, inclusive, vai ter aumento mesmo. E claro que nós estamos abertos a readequar horários. Pelo que foi passado nesse relatório, esse relatório é até abril, até então não tinha grandes picos de horários. Claro, um dia ou outro acontecia, mas, assim, sistematicamente ainda não. Pode ser que ainda pegue fora o que vocês observaram. Por exemplo, ao entrar aqui hoje, o doutor Carlos tem no celular dele, e eu ainda não no meu, porque eu não coloquei, mas na secretaria a gente tem, tudo que tem, se ele for levantar agora, ele conta para vocês quantas crianças estão em classificação de risco neste momento, quantas crianças estão sendo atendidas e o tempo de cada criança. E nós temos observado isso, às vezes em loco, às vezes à distância. Nós percebemos, sim, que a população trabalhadora vai mais no horário do final da tarde. E nós temos estudado como melhorar isso, sim. Então, o pai, a mãe, de repente parece que lota, mas vai o pai, a mãe, às vezes três, quatro crianças, nem sempre está lotado o local, mas nem sempre está lotado o atendimento. Mas, de qualquer maneira, nós temos um olhar bastante grande em relação a isso. Em relação à demanda que chega ao UPA, nós vimos que, em termos de classificação de risco, 75%, 51 mais 24, estão sendo da classificação verde e azul. que é a classificação sem risco. É a classificação que deveria estar sendo atendida na unidade básica de saúde. Então, isso, de uma certa maneira, atrapalha a emergência. E, assim, houve uma tendência inicial até da própria unidade falar, está lotado aqui, vamos para lá. Até encaminhar para lá, nós estamos tentando reverter isso. Através de educação mesmo. Nós já temos uma parceria com a Secretaria de Comunicação de passar nas unidades básicas e nas unidades de saúde da família filmes mostrando onde cada atendimento deve ser realizado. Então, nós percebemos bastante isso. Você quer complementar, Carlão, em relação à urgência? Sim. Como a secretária falou, em relação à sazonalidade, isso é uma tendência, nessa época, aumentar mesmo o número de atendimentos. em relação aos médicos, nós estamos estudando realmente essa possibilidade de a gente ampliar o horário de um médico, como? Adotando a mesma medida que nós fizemos na Santa Casa, de colocar um médico no horário da manhã, chegando um pouco mais tarde, ele estendendo o horário dele até o começo da noite. Ou seja, a gente tem, nos horários de maior pico, um número maior de médicos. E não tem um aumento no custo mensal. Então, a gente está tentando estudar isso com a UPA infantil também. Já foi passado para eles essa questão desse novo esquema de horário. Eles aceitaram e nós vamos começar a fazer esse estudo de atendimento para tentar melhorar o número de médicos no horário de pico de atendimento. Em relação à classificação de risco, como a secretária bem falou, nós temos um grande número de crianças na UPA infantil, e até mesmo na Santa Casa, como a gente tinha, antes de ser iniciado a classificação efetiva de risco, nós tínhamos o quê? Tínhamos um grande número de atendimentos, azul e verde, que acabam fazendo o quê? Com que o tempo de atendimento aumente. Por quê? São pacientes que não têm a indicação de ficar lá atendendo na parte de urgência e emergência, e acabam piorando o tempo de atendimento. Mas nós estamos estudando isso com a nova campanha, o caminho de Damasco, para melhorar como a gente conseguiu diminuir esse tempo na Santa Casa. Em relação também ao número de consultas, existe uma previsão de fechar esse mês em aproximadamente 8.500 consultas, esse mês. Então, a gente vê que esse número, a tendência é aumentar cada vez mais. E a gente tem ainda um fator agravante em relação aos cooperados, que nós vamos ter um déficit agora por causa desse acordo que teve a suspensão com o governo federal. Então, nós vamos ter um aumento no atendimento de urgência, porque vai ter um déficit muito grande do número de cooperados na rede básica. Então, esse número vai aumentar, e muito. Nós já estamos vendo à frente medidas para tentar contornar isso aí, inclusive na Santa Casa também, porque o atendimento adulto vai aumentar devido a essa falta dos nossos médicos cooperados, que são hoje a grande maioria na rede básica. O que eu tenho mais a complementar, a doutora Rosana falou que a gente fica monitorando online a unidade nova. Eu tenho no meu celular, mas, infelizmente, falando, acabou a bateria, e eu não consigo visualizar agora. Mas, antes de começarmos a sessão, eu mostrei para ela, a gente tinha 15 pacientes na guarda para ser atendido pelo médico e 17 pacientes para serem triados. Então, a gente está monitorando. Isso aí, nos meus horários... Já tinha sido feito atendimento, 197 atendimentos, desde as sete da manhã. Então, a gente monitora durante a noite, no começo da noite, e eu ainda tenho a possibilidade, nos meus horários de plantão de madrugada, dar uma olhadinha para ver como é que está também. Então, a gente acaba aqui monitorando isso aí uma grande parte do tempo. Alguma nova pergunta que queiram saber? Eu vou dar uma complementada, Lucimar. Com relação... Você fez um questionamento. Antes, nós chamávamos de PSF, e agora fala-se em estratégia de saúde da família. É importante a gente saber que, desde 2011, com a Política Nacional de Atenção Básica, o Programa Saúde da Família ganhou um status maior, porque ele é a estratégia prioritária para a atenção básica. Os números indicam, e há vários trabalhos mostrando, que com a estratégia de saúde da família, quando a gente insere o agente comunitário dentro da unidade básica, a gente capilariza a saúde. Ou seja, a saúde chega nos domicílios e a gente consegue dar uma resposta mais efetiva à população. Então, hoje, a gente carinhosamente chamava... Acaba chamando de PSF, mas é uma estratégia prioritária para a atenção básica. E o legal é que muita gente... A gente mostra que o atendimento é satisfatório, que muita gente fala que é postinho. Os bairros que não têm unidade básica de saúde, onde tem o PSF, o pessoal fala que vai lá no postinho. Então, isso é prova de satisfação no atendimento dos munícipes. A vinculação é muito maior da equipe de saúde com a comunidade. Com relação ao questionamento, as vagas de odontologia e as faltas, as consultas, na questão da saúde bucal, o que nós temos hoje como um cenário que a gente precisa enfrentar futuramente. Nós tínhamos dentistas anteriormente concursados, que é o meu caso, inclusive, para trabalhar 20 horas semanais. E, em 2011, quando muda a política nacional de atenção básica, para a gente conseguir habilitar uma equipe de saúde bucal vinculada à estratégia de saúde da família, a gente precisava de dentistas 40 horas. Então, os concursos começaram a ser, para a carga horária, de 40 horas semanais. Então, a gente não consegue repor. O pessoal que está se aposentando de 20 horas, a gente não consegue repor com o de 40, porque é um outro quadro, é uma outra lotação. Então, a gente está realmente com algumas lacunas assistenciais na rede especializada, principalmente. Outra questão que eu queria comentar é o seu questionamento com relação ao número de faltas, o absenteísmo. Esse profissional que fica, que é pago e fica aguardando na unidade o usuário chegar e ele não vem para a consulta agendada, é claro que há um desperdício de recurso financeiro, não só para as consultas, mas com relação aos exames que são comprados também. Então, é uma gama muito grande, eu não saberia mensurar um montante disso nesse momento, porque são exames, são muito específicos, são atendimentos de diversas especialidades, mas a gente tem trabalhado juntamente com a comunicação também em uma campanha para combate, para diminuição desse número de faltas, que é uma forma de a gente fazer a boa gestão do recurso financeiro que nós dispomos. E, além disso, temos intensificado nas reuniões de conselho gestor de unidade esses dados que são importantes, que a gente leve às lideranças comunitárias para que eles trabalhem junto à comunidade ativamente nesse processo de conscientização. E também a gente tem intensificado e protocolado, a regulação tem intensificado as ações do call center, ou seja, quando a equipe liga para agendar uma consulta, ela não desiste em uma única vez, ela liga uma, ela liga duas, três vezes, até que, não conseguindo, a gente aciona a unidade básica de saúde para que o agente comunitário vá em busca desse usuário que tem a consulta agendada. Fora isso, estamos também atualizando os cadastros, porque, como a gente tem mudança de telefone, o munícipe troca o chip do celular, aí muda o número, não informa a unidade de saúde, e a gente, muitas vezes, fica com o contato com esse usuário bastante comprometido. Em relação ao número de cirurgias, eu não entendi bem a sua pergunta. Passou para 577, você quer saber qual a especialidade, por que mudou? Porque a gente é leigo, quando falou assim, as crianças são eletivas e urgências, e a gente entende que é uma coisa momentânea, que, de repente, tem que fazer. Mas, no caso do eletivo, quais seriam essas? Eletivo é aquele que não precisa ser operado na emergência e na urgência. Então, você está lá com uma cirurgia programada de pedra na vesícula, por exemplo. Se ela não está causando uma obstrução, uma grande dor, um sangramento ou uma infecção, ela pode e deve ser marcada eletivamente, que você diminui os riscos cirúrgicos. A gente tem uma contratualização com a Santa Casa que prevê números de cirurgias para cada especialidade. Essa contratualização vai ter que ser revista, porque ela é muito aquém da necessidade. Mas, muitas vezes, nem isso cumpria. Então, o nosso primeiro trabalho em relação à Santa Casa foi fazer cumprir o que está contratualizado. Você tem quatro cirurgias, por exemplo, de joelho por mês. É pouco, é pouco, nós vamos ter que mexer nisso daí. Às vezes, tem alguns setores que não utilizam, a gente acaba utilizando para aquilo. Mas tinha só quatro. E, muitas vezes, não eram cumpridas essas quatro. Então, a gente tem feito uma busca importante em relação aos especialistas a retomarem a Santa Casa. O corpo médico da Santa Casa ficou bastante restrito durante um tempo. As pessoas deixavam aquela fila ali. A gente está tentando retomar essas filas. Por isso que tem um aumento. E vocês viram que diminuiu o número de leitos de 149 para 98 leitos da Santa Casa, de acordo com normas sanitárias recentes. Isso até já aconteceu na gestão passada, não é de agora, não. A gente manteve isso. É muito mais humano você ter um quarto que não tem cinco, seis, sete pessoas. Você pode ver a maior parte dos quartos lá tem três, no máximo, leitos. Mas, ao mesmo tempo, otimizou a gestão, porque você percebe que não tem diminuição nem financeira, nem de número de atendimentos. Pelo contrário, aumento ainda de cirurgias. Isso é através de conversar com as equipes de cada setor. Isso é através de você protocolar o atendimento. Isso é através de você tomar conta. Por que esse paciente está há tanto tempo aí? Ele está esperando um especialista? Qual especialista está esperando? Vamos buscar, tem dificuldade desse especialista? Vamos tentar um novo contato, um novo contrato com esses especialistas. Então, a gente está revendo todos os contratos de todos os setores da Santa Casa. A gente acredita realmente que vai melhorar muito mais do que isso. Nós temos quatro meses de gestão e já tem um saldo positivo. Primeiro, eu gostaria de fazer menção e cumprimentar e agradecer a presença do nosso prefeito, doutor Isaia Santana, também cumprimentar os nobres companheiros, nobres vereadores, e cumprimentar também a secretária da Saúde, doutora Rosana Gravena, todos os demais parceiros aí que estão auxiliando a doutora nessa empreitada, nessa missão. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o trabalho de vocês. A gente percebe que, diante dos números que nos foram apresentados, a gente percebe que vocês correram bastante atrás do prejuízo que havia e conseguiram, a gente percebeu aí no que foi mostrado para a gente, que vocês correram atrás do prejuízo, conseguiram alcançá-lo. E eu quero pegar a fala do meu amigo, vereador Aderbal Sodré. Jacareí, pode ficar tranquila que a saúde está em boas mãos. Eu tenho certeza que, ao final dessa gestão, nós vamos apresentar aí uma saúde de qualidade para a cidade, que, durante muito tempo, foi um descaso. Se tratou a saúde com muito descaso nessa cidade. Então, tenho certeza que a cidade pode ter esperança, nós temos esperança, e eu sou otimista nisso. Tenho certeza que vocês vão trabalhar bastante para isso. Obrigado. Muito obrigada. Também queria falar um pouquinho como profissional da área. Primeiramente, agradecer como profissional da área, como vereador, nosso prefeito Isaia Santana, você, Rosana, como secretária de Saúde, os demais membros da mesa, que está honrando a nossa proposta de campanha, de realmente fazer saúde prioridade nessa cidade. Nós, que trabalhamos muito tempo na saúde pública aqui, a Carla Rosana, a gente vê nesses hospitais como era o descaso com nossos pacientes. Hoje, eu tive a oportunidade de estar lá no Hospital São Francisco e vi a alegria das pessoas que estavam esperando para realizar uma endoscopia desde 2014. Tivemos a oportunidade de fechar, entre Santa Casa e São Francisco, mais de 24 mil exames, um investimento de quase 4 milhões de reais para zerar essa fila de exames. Como médico, também estou tendo a oportunidade de botar a mão na massa e participar. A gente está fazendo, revendo as indicações e fazendo as cirurgias lá na Santa Casa. Só um exemplo. Eu acho que a gente primeiro tem que fazer a gestão disso daí, se realmente existe esse número tão grande de cirurgias na fila. Vou dar um exemplo da ginecologia. E a gente já trouxe daquelas 400 paradas bastante. Só em dois dias a gente fez mais de 80 atendimentos e apenas desses 80, 15 eram indicações cirúrgicas. Então, eu acho que... E vou deixar outra ideia aqui. Eu acho que a gente perder esses médicos cooperados cubanos, eu acho que a gente não perde muita coisa, porque eu sempre questionei, vou continuar questionando, a qualidade do atendimento, o ônus que isso daí dá para o município para gerar exames desnecessários, indicações cirúrgicas erradas. Então, fica aqui uma proposta minha, ao prefeito, à secretária, para que a gente possa, desde já, elaborar uma política para melhorar os salários, de valorização do profissional médico, para que a gente possa trazer de novo os médicos brasileiros para atender na rede básica de saúde. Parabéns, viu? A gente agradece ao doutor Rodrigo, parceiro da luta da saúde. E a gente tem essa intenção, sim. O contrato com Cuba foi renovado já na gestão passada, teremos mais três anos de médicos cubanos. foi aberto a inscrição para médicos cooperados brasileiros. Abre de uma em uma vaga, provavelmente porque não existe o profissional qualificado, hoje em dia, a nível do Brasil, que seja o generalista, que atende as três especialidades. Existe uma mudança de cultura nas universidades, hoje em dia, finalmente, de entender que o que mais precisa é do médico generalista. Em relação ao número de... A indicação errada de cirurgias, a gente percebia que existia dois problemas. Não acredito nem tanto que seja só o médico cubano, porque entre os médicos cubanos, a gente via bons profissionais e profissionais nem tão bons assim. Mas existiam bons profissionais também. Mas existia muito falta de especialidade. A especialidade estava muito defasada. Então, essas pessoas ficavam entrando e reentrando na fila até que ela fosse indicada para algum especialista. O especialista mandava para fazer um exame e demorava um tempão. Então, está realmente um ciclo muito difícil de vencer. A gente tem esperança, sim, que esse ano a gente tenha uma mudança desse ciclo. Você colocando a OS no SIM, a gente vai ter especialistas suficientes para chegar a uma indicação cirúrgica de verdade. A gente estava com pouquíssimos especialistas, não estavam atendendo a contento. Eu acho que esse panorama tende a mudar. A gente tem esperança e acredita mesmo que vai mudar. Bom, eu também tenho que parar com as coisas também. Agradecer ao nosso prefeito Isaías Santana, que está presente aqui nesse momento. E agradecer ao doutor Rosana, porque na gestão passada, a gente tinha que fazer um ofício para protocolar e os vereadores votarem para o secretário de Saúde comparecer nessa casa. E você está dizendo, parabéns, vocês aí, vocês aí. Está dizendo, parabéns, que não precisa protocolar. É só os vereadores virem e virem vocês, do jeito que vocês estão aí, falando e esclarecendo para a população do Jacarí, como que está a saúde. Eu sou prova disso, a saúde do Jacarí, porque nós passamos muitos problemas no passado aqui, e hoje, na feira do Parque Minha Lua, que eu ando dia domingo para a feira, não esqueço de ir na feira de domingo, a reclamação está menos. De janeiro para cá, a reclamação está menos, porque estão sendo bem atendidas. O povo só reclama na hora que estão faltando as coisas. Então, isso é só prova disso, que a saúde do Jacarí está já no caminho certo. Doutor Carlos, nós fazemos arreinões todos, mesmo no Parque Minha Lua, segunda-feira do mês, e aí nós temos um problema, o Isaías está aí, eu ia até falar na tribuna na quarta-feira, o prefeito está aí, já está escutando o que eu ia falar, nós temos um problema serioso no Parque Minha Lua. Não é que eu moro lá, mas tem um problema serioso. Nos feriados, os bairros da cidade do Jacarí, eles fecham os postos, e vai todo nos feriados para o Parque Minha Lua. E, na sexta-feira, a médica não teve nem horário de janta. foi maior discussão no Parque Minha Lua, e tem munícipes, que eu quero que eles fiquem ouvindo na TV Câmara, que nós estamos aqui, vai ser repetido aí, dizendo que vereador não faz nada. Vereador só presta para apontar foto em buraco, mas não serve para fazer a saúde do Parque Minha Lua. Só o que eu quero dizer agora, para esses munícipes que falaram, é o seguinte, a demanda no Parque Minha Lua é muito grande. Nós temos todos os postos médicos da cidade, e nós temos o Parque Minha Lua igualzinho a Santa Casa, 24 horas. Quero pedir para eles que agradeçam ainda esses 24 horas que eu tenho no Parque Minha Lua. Eu tenho certeza, doutor. Doutor Carlos, doutora Rosana Gravena, vocês todos estão aqui. Nosso amigo ali, que já falou sobre o escorpião, nós, em Jacaraí, junto com os vereadores, junto com o prefeito Isaías Santana, e com os médicos da cidade, eu tenho certeza, parece que eu tenho 64 anos, mas parece que eu tenho uma certeza, que essa cidade de Jacaraí vai ser a melhor cidade do Vale Paraíba. Porque eu, vereador Valmir, estou para ajudar vocês. Não estou para criticar, estou para ajudar. Então, pode contar que me ajuda, doutora Rosana. O que eu puder fazer para o povo, eu vou fazer. O que eu puder trazer, de bem, eu vou trazer. Mas, eu tenho certeza que eu, como idoso, já estou sentindo que a cidade de Jacaraí está no caminho certo. Nós estamos juntos, para até o que vier, vamos lutar pela cidade de Jacaraí, porque o povo merece, o povo paga imposto, eles merecem, tenho certeza, que vai ser a melhor cidade de Jacaraí aqui no Vale Paraíba. Só complementando as palavras do vereador Valmir, o Parque Minha Lua, eu tive o prazer de trabalhar lá como médico também. Meus plantões eram as terças à noite, as sextas-feiras dia, um dia bem movimentado na sexta-feira, inclusive. O que acontece? Ela é uma unidade que, como o senhor disse mesmo, nos dias de feriado e finais de semana, ele acaba sobrecarregando e atendendo grande parte da população, que vem de todos os lados do município, inclusive de municípios vizinhos. Então, o que nós temos no Parque Minha Lua é uma unidade hoje que não suporta a quantidade de atendimentos que a gente tem de fazer na unidade. Nossa meta é reestruturar essa unidade e trazer novos recursos e novas tecnologias para a unidade, que nós estamos estudando para estar levando, como é uma solicitação das nossas reuniões em relação ao aparelho de raio-x, em relação ao serviço de laboratório na unidade, que a gente está estudando todas as hipóteses para melhorar cada vez mais o atendimento da nossa unidade do Parque Minha Lua, que acaba brilhantando mais a saúde em Jacareí. Essa é a nossa meta, de tentar diminuir o atendimento, tanto na Santa Casa, quanto na UPA infantil, com o aprimoramento da nossa unidade do Minha Lua. Também vai resolver bastante esse problema na hora que a gente inaugurar o UPA, Dr. Telmo, na parte adulta. Isso dá uma perspectiva para o ano que vem. Eu acho que a população do Parque Minha Lua, 30 mil habitantes, ela tem realmente que... Tem que ser olhada de uma maneira diferente, porque é uma concentração, é uma cidade praticamente. E o prefeito fez isso, dando essa oportunidade de a gente estar reestruturando a unidade, aumentando, dividindo entre pronto-atendimento de fato e unidade de estratégia de saúde da família, separadas, com a recepção separada, com o atendimento separado, e vindo uma OS para complementar todo o instrumental, todos os aparelhos necessários para um bom atendimento. Eu acho que as duas coisas juntas, a gente vê aí no futuro próximo, a gente fala que está estudando, mas a gente não é de estudar e não fazer. Estuda e já está aplicando mesmo. Muito obrigada, Valmir, pelas palavras. Eu também gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, boa noite ao prefeito, que presente, os vereadores, a mesa em nome da secretária Rosana Garvena, é isso? Isso. Muito boa noite. Quero parabenizar desde já pelo belíssimo trabalho, parabenizar principalmente o nosso prefeito, o nosso poder maior, que a gente percebe que está fazendo um grande esforço para que a cidade de Jacareí se torne uma cidade de saúde com qualidade. Parabéns, viu, prefeito? A gente sabe que a prevenção ainda é um, claro, um caminho para prevenir as doenças. E quando o senhor ali que falou da vigilância sanitária, falou dos números sobre a dengue, por exemplo, esse danado desse mosquito, ele é pequenininho, eu achei que eu fosse forte, mas fui muito fraco perto dele, viu? Confesso que o danado... Foi 15 dias de molho e 10 deles debaixo da coberta. Terrível, danado, viu? O mosquito é terrível. E a gente percebe, andando pela rua, pelos bairros, uma movimentação muito grande da vigilância sanitária, correndo atrás de focos. Mas uma dúvida que fica é sobre aqueles espaços fechados. E aí, em conversa com o pessoal da rua, fala que não pode entrar. Mas, nesse caso, como vocês acham? Porque seria interessante se tem algum meio de vocês agirem nessa situação também. Porque tem muitos imóveis abandonados, e ali, sem dúvida, a gente sabe que acaba sendo um criador. E o pessoal que está na rua, ele diz que não pode entrar por causa dessa situação. Uma outra pergunta é sobre o UPA3. A gente sabe que ficou muito bom, claro, mas parece que com modos diferentes de operação. Por exemplo, a criança diz que entra lá com... Só pode ficar agora 24 horas, é isso mesmo? Depois ele é transferido para um outro hospital. Eu tive um município que me ligou esses dias e me pediu essa... Eu confesso que eu não sabia responder para ele. Levantei e me passaram informação. Eu gostaria de saber se é isso mesmo. que só pode ficar 24 horas e depois ele tem que ser transferido para um outro hospital, por exemplo. O UPA anterior ficaria internado lá por mais tempo, é isso? E outra coisinha também, para fazer as três de uma vez. Aquele pessoal do Veranejal, por exemplo, eles reclamam muito ultimamente, porque na gestão passada, diz que transferir o atendimento deles para Igarapés. E fica muito difícil por causa da condução deles. Eles não têm condução para ir para Igarapés. Sendo que na região do Esperança, ou Nova Jeca, ali não sei onde ele é atendido, ali tem o ônibus, o transporte. Para Igarapés não tem nada. Então é um questionamento, já que umas três, quatro pessoas que me reivindicou isso aí, eu falei, não, eu vou levantar uma informação, vou ter as informações corretas para poder repassar. Era só isso. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Com relação aos imóveis fechados, quando se trata de residência, a Constituição é bastante restritiva com relação a isso. No entanto, existem situações de exceção a essas restrições e a própria legislação que vem a seguir cria saídas para eventualidades dessa natureza. No entanto, aqui em Jacareí, não têm sido de forma muito significativa esses casos, porque nós insistimos, nós retornamos várias vezes, quando não mora ninguém, nós pesquisamos, identificamos o proprietário, já falamos com o proprietário no Amazonas, na Bahia, no interior do Mato Grosso, até que se consiga uma forma de se adentrar ao local e tomar as medidas necessárias. De modo que não são muito significativos esses casos, por causa desse esforço que a Prefeitura toma nesse sentido, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria, com demais órgãos da administração, que às vezes são suscitados para resolver esses casos, felizmente, e dá para se perceber isso nos números bastante positivos que nós temos em relação ao controle que é conduzido aqui no município. Mas, de qualquer forma, obrigado pela sua observação. Vereador Juarez. Em relação ao atendimento nas UPAs, isso não é uma normatização do município, isso é uma normatização da portaria. Existe uma portaria chamada Portaria 2048, que rege os serviços de urgência e emergência, é a rede de urgência no Brasil. E essa portaria determina que toda unidade de pronto atendimento, 24 horas, ou seja, a UPA 24 horas, seja ela nível 1, nível 2 ou nível 3, o paciente tem que ficar 24 horas naquela unidade e daí ser removido para um serviço, ou de internação, que seria a retaguarda, ou um serviço terciário, para ter novas condutas. A partir disso, o nosso paciente, por que ele fica 24 horas? Ele fica 24 horas em observação, e dali ele segue para a internação, ou na Santa Casa, ou no São Francisco, quando necessita de vaga de UTI. O que a gente tem hoje de dificuldade? Às vezes a gente não tem vaga na Santa Casa, devido a um grande número de internações, a gente não tem vaga na Santa Casa infantil. E a gente fica com esse paciente em observação mais de 24 horas por algumas vezes, e acaba superlotando a nossa observação. Isso acontecia na UPA antiga? Acontecia. Por diversas vezes, como o senhor mesmo falou, de criança de ficar 3, 4 dias, às vezes, internada na UPA 24 horas. O que significa isso para nós, do município? E significa prejuízo aos nossos cofres. Porque, a partir de 24 horas, quem banca toda a medicação e toda a internação é o município. porque o Serviço Federal passa a não bancar essas 24 horas, de acordo com a portaria 2048. Só para completar a minha pergunta, na verdade, eu vou fazer um elogio agora, porque a mesma pessoa que me pediu essa informação reclamou disso. No outro dia, quando eu fui fazer uma visita para ele, ele falou, já desde que eu queria pedir desculpa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, que foi para a Santa Casa, e eu estive lá e está excelente. O moleque está brincando, correndo para tudo quanto é lado, tem um espaço com muitos brinquedos lá. Eu falei, então, está bom. Então, a Santa Casa também é um lugar que, com certeza, colhe muito bem, segundo essa palavra dele. Então, vocês estão de parabéns, mais uma vez, viu? Pelo espaço da Santa Casa. Mais uma vez, obrigado. E, só completando também, é um jeito do município se adequar à necessidade do paciente. Porque o paciente que está em 20... a partir de 24 horas de internação, ele necessita de cuidados maiores que aqueles que existem no UPA. E, se a gente bobear, não tem vaga, começa a virar um hospital de mentira, que não é o caso. Quando eu assumi a administração, eu subia no andar da pediatria da Santa Casa, tinha uma, duas, chegou a não ter nenhuma criança internada. Na quinta-feira que eu estive lá, tinha 16 crianças internadas. Então, eu tive que me adequar, arrumar bercinho do UPA velho, levar para a Santa Casa, levar respirador para poder se adequar a essas crianças, a esse atendimento melhor. Porque ali tem o médico 24 horas por dia, tem o especialista, tem o pediatra, quer dizer, tem o raio-x na hora, tem a tomografia na hora, tem tudo o que a criança precisa. Então, acho que o Ministério está certo em fazer isso, sim. Vou responder a pergunta, vereador, com relação à população do deslocamento da comunidade do Veraneijal para o Igarapés. Essa questão da mobilidade até a unidade de referência, a gente tem feito levantamentos em todas as unidades com relação à população SUS dependente, ou seja, quem está naquele território, quem acessa a unidade, quantos acessam, e o deslocamento. A gente já identificou a necessidade de estar remanejando, reavaliando essa estruturação no Igarapés. Inclusive, por ser uma população que tem um número expressivo de SUS dependentes, a gente tem cerca de 95% da população ali do território usuárias da unidade básica de saúde. Então, só vem a confirmar aquilo que a gente tem identificado através dos números e a gente está avaliando as possibilidades. Seria interessante se a gente tivesse uma outra unidade ou como redividir esse território para facilitar o acesso da comunidade. Mas o Veraneijal já está, há um tempo, vinculado a essa equipe. Então, a gente tem que ir com bastante cautela para não desconstruir o que foi construindo ao longo desses anos, com relação ao vínculo. Boa noite a todos e todas. Queria aqui saudar o nosso prefeito, a secretária Rosane, em nome dela, e o saldo dos demais profissionais da saúde. Também queria parabenizá-lo pelo trabalho. Nós sabemos que a saúde é uma polêmica danada, muito difícil, mas eu acho que Jacareí avançou e muito em relação à questão da saúde. Eu queria aqui citar um fato que aconteceu no mês de fevereiro, ou março, não me lembro, de um rapaz que foi acidentado aqui na próxima rua, Salvador Preto, bateu a moto no carro, se acidentou, e ele acabou quebrando o pescoço, o pé, enfim, tudo mais. Foi para a Santa Casa e a esposa dele esteve nos procurando, a gente tentou, e ele precisava ir para a UTI. A gente tentou conversar na Santa Casa e não tinha possibilidade de ir. E aí, até que um dia, três horas da tarde, ela esteve aqui no meu gabinete, me procurando, e a gente não conseguiu, e ela pegou um advogado e entrou na justiça com a ação judicial e a juíza acabou dando um liminar, três horas da tarde, três e meia, é que ela entrou, a juíza deu um liminar por volta de cinco horas da tarde e, por volta de umas sete horas, o marido dela foi para a UTI. E foi, assim, muito comovente, porque depois que ele foi para a UTI e tudo mais, o médico acabou falando para a família que se demorasse 14 segundos, ele estaria morto. E eu vi aqui os números em relação de ação judicial. Eu acho que teve muito isso no passado, devido à saúde, ser ruim e tudo mais, nessas ações judiciais são dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde e, muitas vezes, tem que estar pagando essas ações judiciais. Mas eu confio e acredito no trabalho de vocês que vai estar sendo feito para melhorar cada vez mais isso, porque eu acho que tem que se esgotar todas as possibilidades das pessoas entrarem na justiça para estar buscando, porque, infelizmente, muitas vezes, acaba pagando muita ação judicial e quem perde, muitas vezes, é o município. Então, eu acredito e confio na equipe de vocês. Tenho certeza que vai, sim, melhorar muito esse número. Por isso, também, eu queria parabenizar que a gente fica muito contente de saber que a saúde, cada dia que passa, está avançando, está melhorando com as pessoas que a gente conversa. Mas é só isso mesmo. Eu acho que está de parabéns o trabalho, com garra e determinação, que a gente consegue, como disse o Valmir, uma saúde de qualidade aqui na nossa cidade, que é o que precisa. que o ser humano, toda a dignidade que ele tem hoje é a saúde. Tendo saúde, você está preparado para tudo. Então, a gente trabalha muito em cima disso, tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar muito a saúde aqui em Jacareí. Só um minutinho, Rosana, só para esclarecer uma coisa, Paulinho. Quando a gente fala que, às vezes, o paciente fica fora esperando uma vaga na UTI, não quer dizer que ele não está sendo assistido. Ele está no setor de urgência, emergência, muitas vezes, entubado, tudo, com o aparelho. Ele está tendo todos os cuidados que ele teria lá dentro da UTI, fora. E a gente também tem que ter muita responsabilidade, às vezes, de fomentar algum tipo de coisa, porque esse negócio de 14 segundos, salvo a vida, mais 14 segundos, isso vou garantir para você que na medicina não existe. Complementando a fala dos dois, é uma necessidade realmente o leito de UTI. Eu tenho avaliado que, eu fui secretária de saúde outra vez, tem 20 anos. 20 anos atrás, nós entregamos a primeira UTI da cidade, que não existia nem UTI na particular, e foi da Santa Casa. E os mesmos dez leitos construídos e remunerados pelo Ministério e pelo Município são os mesmos. Então, a gente apanha todos os dias por falta de UTI. A gente tem tentado ver isso também regionalmente, porque, assim, São José dos Campos tem uma população que é o triplo da nossa e tem 110 leitos de vaga de UTI adulto. Não tem como a gente fazer mágica. Acho que, às vezes, a gente recebe muitas críticas em relação à UTI, mas a gente não consegue fazer mágica. Então, eu estou tentando resolver a nível regional o que é que a gente tem que fazer em nível de futuro, porque, assim, o investimento da saúde está em quase 25%. A gente não pode ultrapassar muito isso. A gente precisa de mais leitos de UTI? E precisa. Mas o que o Estado realmente vai ofertar para a gente na construção de um hospital regional que está vindo por aí? Quantos leitos da Santa Casa, de São José dos Campos, o doutor Carlos trabalha lá, a gente pode acessar também. Os leitos da Santa Casa, eu sei, também vivem lotados, mas, assim, a gente consegue ainda entrar em alguns casos lá dentro, vários casos, inclusive, com o doutor Carlos estando presente, melhor ainda. e outra coisa que o doutor Rodrigo falou é verdade. Quando o paciente está no andar de baixo da Santa Casa, com aqueles respiradores, com toda a assistência, é como se ele estivesse na UTI. Ele só não está... O paciente está deixado lá embaixo de qualquer jeito. Não. Ali ele está com o médico... O que é uma UTI? É o aparelho que mantém a vida dele, todos os aparelhos que mantêm a vida dele, e uma assistência 24 horas por dia de profissional médico, de profissional de enfermagem, de especialista. Ali embaixo, onde tem quatro respiradores, cinco respiradores, a vida está mantida. A assistência está sendo completamente dada. Ele só não está num lugar separado da emergência. Então, chega mais casos de emergência, mas tem o profissional ali o tempo todo e a vida está garantida. Então, a assistência e o lugar em que ele estaria um pouco melhor acomodado, não modifica ele estar com a vida garantida ou não. E quero que tenham todos a sensibilidade de entender que a gente faz de tudo para poder colocar na UTI os casos realmente necessários. Às vezes, a família, eu quero porque eu quero a UTI. Não é assim. Não é porque o virador quer, não é porque o prefeito quer, não é porque a secretária quer. É quem é necessário estar numa UTI realmente. Só complementando a fala da nossa secretária, vereador, essa judialização, judiacilização, o número de judicial na saúde está muito grande. Então, essa demanda de leitos de UTI acaba sendo uma questão que sempre se levanta no público. nós temos hoje, como a vereadora falou, dez leitos de UTI na cidade com os cinco leitos da emergência. Esses cinco leitos da emergência o paciente fica monitorado, ele fica todo, como se diz, resguardado de qualquer perigo que possa ter. E só corrigindo, é a sala vermelha, vereadora. A sala amarela é onde está o paciente de média complexidade, que fica lá na frente. Eles ficam no fundo onde fica a sala de emergência quando chega a ambulância do SAMU. Em relação às vagas, mais uma vez falando, eu sou intensivista de formação, médico de UTI, e hoje a gente tem, como a secretária falou, um número muito dispare em relação a isso. Hoje, na Santa Casa de São José, como ela mesma falou, a gente tem 40 vagas de UTI, só em um hospital em São José. Então, esse déficit, essa carência é muito grande. E a gente tenta transferir também algumas coisas para lá, mas nem sempre a gente consegue. Nesses casos que alerta mais, a gente tenta transferir, tirar daqui, jogar para São José para tentar melhorar em relação à judicialização aqui em Jacareí. Mas essa questão ainda é muito vigente no nosso dia a dia na Santa Casa. E a gente sofre muito com isso também na UTI, não é Natal, os nenenzinhos, e uma coisa que eu nunca consegui entender. A gente tem um hospital grande de porta aberta para a região inteira, que é o São Francisco, tem o número de leitos restrito, contratado do hospital. E, enquanto a Santa Casa de São José, que tem a porta fechada, não atende o público, é só gente encaminhada, tem o número de leitos de UTI neonatal mais do que o dobro pelo SUS, pela gente. Eu acho que daí, politicamente, a gente tem que começar a cobrar a DRS para rever essa distribuição desses pacientes. Essa questão é uma questão de pactualização mesmo. Hoje a gente tem na Santa Casa de São José, como o virador falou, na parte de UTI adulta, a gente tem que manter 17 leitos SUS dentro desses 40 leitos que a gente tem. 17 tem que ser SUS. Então, a gente tenta, porque essas vagas de SUS a gente recebe via CROSS, que é a central de regulação de oferta de serviços de saúde. Então, a gente recebe esses pacientes do Estado inteiro. Então, acaba que ficando essa disputa de vaga também e acaba que atrapalhando. Mas essa pactuação tem que ser revista mesmo. Eu só queria, não posso deixar de complementar a fala. Estamos aí vindo o relatório e as falas das UBSs, da vigilância, dos programas do atendimento no UPA infantil, dos hospitais, mas não podemos esquecer do CAPS. A gente vê que Jacareí está sendo referência no atendimento de CAPS, que são pessoas que fazem o tratamento saúde mental, álcool e droga. E álcool e droga a gente está vendo que é uma doença que está afetando muitos lares e precisa de uma atenção. E Jacareí tem esse trabalho e tem essa atenção reconhecida. A gente está vendo neste mês de maio, o mês dessa luta, dessa batalha. E esse trabalho desses equipamentos, esses quatro equipamentos do município, não apareceu também muito claro no relatório. Acho que é interessante ressaltar isso na apresentação, por conta que a gente sabe, trabalhar com a dependência, a gente salva a família. Não é só o dependente, é a família. Então, o Jacareí tem um trabalho expressivo, precisa adaptar. A gente tem um grupo de funcionários e servidores trabalhando arduamente nisso e com muito amor e dedicação. Então, eu gostaria também que vocês expressassem, talvez, em números, essa questão do CAPS. Sem dúvida nenhuma, sim, seu apontamento é muito pertinente. Até aproveito para a gente ressaltar que estamos no mês da luta antimanicomial. Hoje, nós tivemos um evento aqui importante na Câmara, reunimos vários segmentos do município para debater a saúde mental no município. e a nossa rede de atenção psicossocial em Jacareí, que é composta pelos CAPS-AD, CAPS-2, CAPS-I, as residências terapêuticas e o ambulatório de saúde mental e toda a rede que está articulada com esses equipamentos, ela é uma rede bastante exitosa, há muito empenho dos trabalhadores, de fato. Nós passamos por esses números que eu vou tentar achar aqui no slide para tentar resgatar para você. Está na atenção especializada. aqui. Dá para colocar, por favor, na tela? Então, assim, o CAPS são equipamentos portas abertas, a gente passou por esse slide, mas acabamos não detalhando na apresentação. então, assim, não é uma demanda que é, ela é captada na atenção básica, mas o munícipe pode ir diretamente receber o atendimento nesses equipamentos. Nós tivemos, então, esses números no CAPS-2, de 918, no primeiro quadrimestre de 2016, e 754, no primeiro quadrimestre de 2017. o CAPS-AD também de 541 para 306 e o CAPS-infantil de 112 para 119. Esses atendimentos acabam tendo uma flutuação e apresentam uma oscilação por ser um equipamento porta aberta, mas, sem dúvida nenhuma, é desenvolvido um trabalho de reinserção em parceria, inclusive, com outras secretarias, como a gente debateu hoje pela manhã, de reinserção desses usuários com transtorno mental grave ou usuário de álcool e droga. Alguma pergunta a mais? Podemos encerrar, então? Foi uma satisfação muito grande, gostamos da plateia maior, queremos que esteja cada vez mais presente, a saúde é um assunto realmente para a gente debater e explorar ao máximo, estamos abertos a todas as críticas e todas as sugestões que vocês estão dando. Estamos anotando e traremos o retorno na próxima prestação de contas. Muito obrigada aos vereadores, à presidente da Câmara, ao prefeito presente, aos companheiros da saúde e aos munícipes da TV Câmara, que são os maiores interessados no atendimento à saúde da população. Obrigada. 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 Obrigada.